O governo posicionou soldados do exército e aumentou a segurança nos principais pontos turísticos de Paris. A medida é uma resposta à ameaça do grupo Estado Islâmico, que atua na Síria e no Iraque. Os líderes dos insurgentes sunitas convocaram seus membros para promover ataques na França. Mas, apesar do perigo, turistas visitavam os famosos monumentos normalmente e garantiram que estão em segurança. Esse italiano diz que viu vários guardas em todos os pontos que visitou e, por isso, ele não está preocupado com possíveis ataques. Esse americano também acredita que não há com o que se preocupar. Para ele, os turistas não devem deixar de aproveitar a viagem por causa de pessoas que querem arruinar a segurança do país. O porta-voz do Estado Islâmico convidou seguidores do grupo a atacar países que fazem parte da Coalizão Internacional, que tenta combater o grupo. Além da França, os Estados Unidos, Canadá e Austrália também foram listados. Mas, enquanto o governo francês aumenta o efetivo militar dentro do território, ele também tenta negociar a libertação de um cidadão que foi capturado na Argélia. Membros de um grupo de apoio ao Estado Islâmico ameaçaram executar o francês Ev Gurdel, caso o país europeu não interrompa a intervenção no Iraque. Música 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 O que é isso?